Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei o cálculo de uma expressão numérica com frações. Eu vou deixar como exercício o cálculo dessa outra expressão numérica aqui. Você pode tentar resolver e deixar um comentário com o valor que você encontrar. Eu gravei um vídeo com uma explicação para o cálculo dessa expressão numérica aqui e publiquei no meu perfil no Passei Direto, a maior rede de estudos do Brasil, com milhões de estudantes. Confira, o link está na descrição deste vídeo aqui e também no comentário fixado. Agora, vamos lá! Temos essa linda expressão numérica, vamos trabalhar para determinar o seu valor. Eu vou começar, como sempre, olhando para as expressões mais internas. Eu percebo aqui colchetes e dentro desses colchetes eu percebo parênteses. Então, vou trabalhar com o que eu tenho dentro dos parênteses. Acompanhe. Dentro desses parênteses aqui, eu percebo a presença de uma raiz quadrada. É com ela que eu vou começar. Calcular a raiz quadrada de uma fração cujos termos são números positivos é muito fácil. Basta calcular a raiz quadrada do numerador e também calcular a raiz quadrada do denominador. Veja como é fácil. A raiz quadrada do número 9 vale 3, porque 3 é aquele número positivo que multiplicado por ele mesmo dá 9. Do mesmo jeito, a raiz quadrada do número 64 vale 8, porque 8 é aquele número positivo que, quando multiplicado por ele mesmo, o resultado é 64. Beleza? Fácil ou difícil? A raiz quadrada de 64 nonos é 8 terços. Sendo assim, a expressão dentro desses parênteses aqui corresponde ao seguinte. 8 terços mais 52 terços, porque a raiz quadrada de 64 nonos é 8 terços. Agora, a gente tem aqui uma adição de frações com denominadores iguais. Basta repetir o denominador, que no caso é 3, e realizar a adição dos numeradores. 8 mais 52 é igual a 60. Esta é uma fração aparente, porque o numerador é divisível pelo denominador. 60 dividido por 3 é igual a 20, até porque 3 vezes 20 é 60. Eu estou dizendo para você que o resultado dessa expressão aqui dentro desses parênteses corresponde ao número 20, exatamente. Então, é isso que eu vou escrever bem aqui. Como este é o resultado da expressão dentro dos parênteses, eu nem preciso mais colocar parênteses aqui. E vamos continuar trabalhando. Em seguida, eu vou colocar menos, que é esse menos aqui. E agora eu vou trabalhar para calcular o valor dessa outra expressão também dentro de parênteses. Eu vou apagar esses cálculos aqui. E se você precisar, volte o vídeo para acompanhar novamente. Dentro desses parênteses aqui, a gente tem 3 dozeavos mais 15 vinteavos. Olhando com calma para essas frações, a gente percebe que elas podem ser simplificadas. E eu vou simplificá-las para trabalhar com frações com termos menores. Veja só, tanto o 3 como o 12 são divisíveis por 3. 3 dividido por 3 é igual a 1. 12 dividido por 3 é igual a 4. Então, 3 dozeavos é equivalente a 1 quarto. Tanto o 15 como o 20, ambos são divisíveis por 5. Então, eu vou dividir em cima e embaixo por 5 para simplificar. 15 dividido por 5 é igual a 3. 20 dividido por 5 é igual a 4. Aqui está. Então, 15 e vinteavos é uma fração equivalente a 3 quartos. E vamos em frente. Veja que na forma simplificada, essas frações têm denominadores iguais. O que deixa tudo muito mais fácil. Para fazer a adição de frações com denominadores iguais, eu repito o denominador e faço a adição dos numeradores. 1 mais 3 é 4. Então, o resultado é 4 quartos. Fração aparente, porque o numerador é divisível pelo denominador. 4 dividido por 4 é igual a 1. Olha que legal! Sendo assim, o resultado dessa expressão aqui dentro dos parênteses vale 1. Ótimo! Beleza! Já ajustei aqui o tamanho do colchete, porque agora dentro dos colchetes a gente tem apenas 20 menos 1. É claro que você já sabe o resultado, mas eu vou escrever na próxima etapa, tá? Vou repetir esse sinalzinho de vezes bem aqui. E naturalmente, agora eu vou trabalhar com essa expressão aqui dentro dos parênteses. Eu vou apagar isso aqui. Se você precisar, volte o vídeo para acompanhar novamente. Agora eu vou calcular o valor dessa expressão aqui e vou colocar o resultado nesse cantinho. Vamos lá! Dentro dos parênteses aqui, a gente tem 9² mais 38 meios. Eu vou dar atenção primeiro para a potência. Eu vou fazer bem aqui. 9², também podemos falar 9 elevado a 2, é uma potência. O expoente é 2 e a base é 9. Isso corresponde a uma multiplicação com dois fatores repetidos. Corresponde a 9 vezes 9. Tu sabe da tabuada que 9 vezes 9 é igual a 81, não é verdade? Beleza! Então, 9² é igual a 81. Eu já escrevo bem aqui. Ótimo! Agora, olhe para cá. A gente tem a fração 38 meios. Essa é mais uma fração aparente, porque 38 é divisível por 2. A metade de 38, eu vou te dizer, é 19. E, sendo assim, em vez de 38 meios, eu vou escrever aqui 19. Ótimo! Finalmente, 81 mais 19 é igual a 100. Se você precisar, verifique. 100 é o resultado dessa expressão entre parênteses. Então, eu já não preciso dos parênteses ao escrever esse resultado bem aqui. Como sempre, eu vou apagar esses cálculos e vamos em frente. Em seguida, mais externamente, a gente tem essa multiplicação. Você deve estar pensando, professor, essa é a parte mais fácil de todas. Eu sei da tabuada que 6 vezes 7 é igual a 42. Está correto! Estamos muito perto do fim. Vamos continuar trabalhando. O que nós temos mais internamente aqui é essa expressão dentro dos colchetes. E ela é bem simples, né? 20 menos 1 é 19. Como é o resultado final, já escrevo aqui somente 19 mesmo. Esse 19 vai multiplicar esse 100 que ficou esperando aqui fora. Eu vou pegar o produto dessa multiplicação e vou adicionar esse 42 bem aqui. Vamos lá! Você vai me dizer que 19 vezes 100 corresponde a 1.900, porque basta escrever o 19 seguido ainda por dois zerinhos, né? E 1.900 mais 42 é muito fácil. Você vai me dizer que corresponde a 1.942. Então, o resultado da nossa expressão numérica com frações é 1.942. Uma curiosidade sobre esse número é que 1.942 foi o ano em que nasceu Joe Biden, o atual presidente dos Estados Unidos. Se você quiser saber o ano em que nasceu Donald Trump, o antigo presidente dos Estados Unidos, você pode calcular o valor dessa expressão numérica aqui. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Compartilhe o vídeo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!